Está no voo livre de um passarinho Está numa taça de vinho Está na brisa num vapor Está na chuva que cai sobre a terra O verde que cobriu a serra No bem te vi num beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na luz do sol, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno e o calor do verão No abraço do amigo, no aperto de mão A semente que brota no calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na luz do sol, está na luz do dia A força do ciclone, a madrugada fria Está na minha fé, na minha companhia Está no frio do inverno e o calor do verão No abraço do amigo, no aberto de mão A semente que brota do calor do chão Quem é ele? Dono de todos os mares Dos rios, serras, matas e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trova que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Vamos embora lá? Uhul!